Tem duas perguntas aqui, eu não sei qual fosse a primeira, vou fazer a primeira essa porque é mais interessante, ó. Como o poder público pode ajudar a valorizar a nossa música e não ficar só no Carnaval e São João? Cara, eu gosto de você ficar quieto, né? É só não se meter. Se não se meter, já é uma boa força, sabe? Muito bom, velho, muito bom. Mas eu acho que assim, tudo passa pela escuta, sabe, bicho? Muito doido, a gente tem que se aproximar. Por exemplo, essa troca de informação é muito legal. A gente, pô, o prefeito esteve aqui, claro, fiquei sacando, gostei. O prefeito é, como é que a gente fala, instagramável. Então, quando eu falo isso, não é pejorativo. Eu acho que o Instagram é mais uma porta, uma forma da gente, né, de alcance na escuta. A gente dependia do conselho, a gente depende do conselho. O conselho de cultura, o conselho das nossas representações municipais é o nosso porta-voz, né? Mas, às vezes, é difícil, demora e, às vezes, é difícil ter a resposta imediata de uma coisa, a interferência imediata. A rede social, a gente consegue se juntar numa outra instância e com a certeza que você vai ter aquele alcance para que aquela informação chegue nele, porque, às vezes, precisa chegar nele. Porque tem uma hora que não chega no cara e a gente sabe que ele precisa sacar esse negócio. Eu já vinha dizendo há um tempo esse negócio. Eu falei, peraí, vem cá, bicho. João Campos conhece Luiz, bicho? Conhece Luiz de França, filho de Chico Sainz? Porque eles são da mesma idade, quase, saca? E ele precisa conhecer ela. Alguém tem que, antes do carnaval, tem que se conhecer para entender realmente a importância desse negócio. Na personalidade, porque... Eu falo personalidade porque as relações de Pernambuco, as nossas relações culturais, são pessoais, são pessoais. A gente tem que entender isso. E é muito legal saber, inclusive, saber que Luiz vai vir aqui. E essa coisa da prefeitura ter reconhecido Chico Sainz como nos homenageados do carnaval. E foi uma pergunta que vocês fizeram a ele aqui, de uma forma também que... Muito bem colocada, como vocês levam esse tipo de assunto e esses questionamentos, tratando ele, claro, como uma pessoa normal que é, né? Tá no cargo. E foi muito bacana isso. Com Lia de Itamaracá também, que foi uma proposta que partiu de Liana na Câmara dos Vereadores. E foi bacana ele ter escutado aquilo e ter se antecipado para essa história, porque já era uma comoção da gente. E ele tem que estar ligado nisso. A agilidade da comunicação, né? A agilidade da escuta, isso é muito importante. E a rede social é para prestar conta, mas é também como escuta. Então é muito bom que não seja só o self, que não seja só o self. Seja a escuta também. A gente fica contente com isso. Eu acho que a cena musical, ela é... Por exemplo, ano passado, eu achei palco demais, saca? Aí eu falei, velho, a minha crítica era assim, bicho, descentralizaram o recbeat. Porque tem recbeat em todo canto que eu olho. E fiquei muito crítico a isso. Depois eu entendi, e foi explicado, publicizado isso, que por compensação da pandemia, todo mundo que se inscreveu tocou. Não houve uma curadoria. Então foi o ano passado e esse ano também, todo mundo que se inscreveu vai tocar no carnaval. Então teve palco para todo mundo. Teve excedente de artista para compensar e pagar o cachê como uma coisa emergencial. Isso tinha que ser colocado. E cabe também à prefeitura deixar isso claro. Claro, exato. Mas se não tiver a escuta, é melhor ficar quieto, saca? Mas a gente tem vários caminhos que não podem ser só o Instagram, que tem que ser respeitado. E a gente continua brigando no bom sentido, né? Então continua colaborando com essa história. A gente tem que fazer as críticas e as críticas têm que ser entendidas como colaborações. E não como o mau gosto, como essa história que precisa. Se não se for ouvir só a reca que está em volta, velho, não é. Mas a coisa tem que construir. A gente tem um secretário de cultura, Ricardo Melo, que é um cara da área de cultura. A gente tem pessoas que estão fazendo carnaval, que entendem do carnaval. Agora, em torno disso tudo, o carnaval de Recife é uma coisa de interesse nacional. Daqui a pouco está o presidente dos Estados Unidos interferindo no negócio, mandando um avião, como ele está mandando agora para lá, para a Guiana. Ele está mandando para cá para interferir no carnaval. O que é uma coisa de interesse internacional. Imagina a quantidade de grana, de política que rola em torno disso. Então a gente também não pode deixar para lá, não. A gente tem que estar sempre muito bem alerta e participativo dessa história. E que faz toda a conexão aí. Agora só me perdoa um negócio da portada, que eu não posso deixar para lá. Mas assim, eu acho que já era tempo de Pernambuco, com todo o Recife, principalmente, com todo o fanismo que tem do Recifense, a gente fazer um carnaval que fosse um carnaval de Pernambuco, de Recife, do Nordeste. A gente não precisa do carnaval para trazer artistas de fora como uma oportunidade para as pessoas verem aquele artista. Mesmo que seja um artista daqui que tenha um trabalho consagrado, como o João Gomes, era preciso a gente fazer do carnaval o carnaval. E eu acho que os fãs de João Gomes iam ficar muito felizes de ver João Gomes tocando carnaval. E depois, no meio, ele tirasse a onda, cantasse os sucessos dele também. Mas eu acho que é uma coisa que a gente não podia perder, era o carnaval. A gente não pode chegar... Eu falo, João Gomes, que é um cara que é o espírito da gente de rua hoje em dia, de mega show de rua. Mas quando eu vejo titãs ser contratados para tocar no pátio, no palco grande, no Marco Zero, Jota Quest e não sei o que, ele chega lá e faz um show, o mesmo show que ele faz num negócio... Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E quando ele deveria, no mínimo, bandas como essas tinham que pagar para vir tocar no carnaval de Recife. Não receber o cachê na frente, e maior do que todo mundo, sabe? Isso tem que ser muito bem visto, porque além de uma grande economia, uma grande mudança de paradigma, porque as pessoas vêm para cá, de fora, para ver Pernambuco, para ver Elba Ramalho, para ver Maracatu, para ver Alceu Valença, para conhecer Juba, o filho de Alceu, para conhecer... Para ver novos espetáculos, DJ Dolores, para conhecer Nação Zumbi, Sonho Novo, para conhecer o show de Luiz, e cara, saca? O carnaval é um momento que é essencial para que tenha essas misturas musicais, né? Por exemplo, o que tu falou para mim, me lembrou bastante o próprio palco do Recbeat, que traz artistas diferentes, mas que ao mesmo tempo tem colaborações, e coisas que você não vê naturalmente, no dia a dia, na turnê desses artistas. Então, apoiar o próprio carnaval, essa ideia que tu falou, me despertou de ver João Gomes, tocando carnaval, que é a música que o povo gosta de escutar também, e no meio vai fazer uma versão dele, fazer uma versão da música dele, em Frevaria, fazer uma presente. Carnaval e ensaiar para aquilo, vamos fazer um ensaio para aquilo, as pessoas precisam ensaiar para aquilo, criar situações, é oportunidade para o carnaval, porque não interessa quem vem para cá, ah, mas é uma oportunidade, ah, você pode pagar show, você pode pagar um show, mas a pessoa no carnaval não pode pagar um show, é uma oportunidade para ele, faz depois do carnaval, não fez, o João Gomes não fez o show lá, beleza, o bote do carnaval, o que eu falo só é que a gente não perca o espírito, e que o carnaval vire um grande festival de palco, que não é, não corre-se isso, porque o nosso carnaval de rua é forte, mas a gente tem que aproveitar aquela galera que está no marco zero, para apresentar coisas, o que for apresentado ali, a galera vai dizer, opa, isso é formação de plateia, isso é uma educação cultural, para você dizer, não velho, não sei, o cara cresce dizendo, ah, vou nada, ali é só lugar de velho, ali no arsenal, é só aquele carnaval velho, eu gosto do recbeat que tem rock, eu gosto dali que tem não sei o que, eu gosto dali que tem o seu Valência, que tem o Rapa, pois é, aí você vai para o negócio, acontece como aconteceu, eu disse, um show de Rapa, com Nação Zumbi, calma, é muito velho, tem que estudar essa parada, vamos ver, cidade é grande bicho, vamos imaginar como é que faz as coisas, é só essas coisas, tem que ser escutadas e pensadas, porque não sou eu que estou falando, isso eu já ouvi muita gente falando sobre isso, foi a carnaval do Recife, Recife velho, e Pernambuco, e aí interagindo com o Nordeste, Gilberto Gil, o Ibaiano vindo para cá, do caralho, gente da Paraíba que a gente não conhece, mas que são foda, isso é que é legal, não precisa a gente estar pagando o pau, para estar todo ano trazendo os cabos do samba, que não cantam frevo, ninguém vai para lá, ninguém vai para o carnaval do Rio, ninguém vai dizer, agora uma coisa assim, que no meu ponto de vista, eu achei muito interessante, que vale a pena sinta assim, na minha opinião pessoal, foi que nesse carnaval, essa questão dos polos, me veio a oportunidade de ver coisas como, por exemplo, esse carnaval eu estava trabalhando, quando eu terminei de trabalhar, eu falei, foda-se, eu vou curtir o resto do dia, só dormi na quarta-feira, e aí, cada dia eu ia para um polo diferente, e aí, por exemplo, teve dois shows que me marcaram muito, um, foi o, foi no Poço da Panela, no polo de lá, que ficou uma coisa tão caseira assim, de você ver, caramba, parecia que os caras estavam tocando no quintal de casa, pelo fato de ser Lula Queiroga, e depois Lenine com Maestro Spock, inclusive esse show, eles levaram depois para o Marco Zero, e assim, tu assistiu os dois? eu assisti os dois, porque depois no outro dia, eu fui para o Marco Zero, eu fiz, caramba, tá bom, mas ontem foi melhor, naquele no aconchego, mais intimista, e, isso, esses encontros são fodas, né, e no Alto Zé do Pinho, que eu tive a oportunidade de assistir Devotos lá, no Alto, então você vê assim, 30 anos de banda, e os caras tocando lá, e a Roda Punk, entrava um cachorro, eu parava, peguei o cachorro, tirei do lá, enfim, essas coisas muito boas, e depois do show deles, teve, foi Devotos, e ali, eu vendo ali, eu estava lá no Alto, e eu vendo assim, um palco menor, mas com um som muito bom, uma produção de som alto, a chegar até o fim, daquele corredor imenso, e eu vendo assim, pô, a galera pirando assim, louco, e eu fiz, pô, que massa você ter a oportunidade, de ter um show, de Devotos, que era uma banda local, importantíssima, e depois, Marcelo Falcão, na comunidade, para que ali, foi um sonho, para muita gente, eu acho que nas comunidades, faz todo sentido, foi lindo, eu questiono muito, os shows do Marco Zero, é uma oportunidade, da gente valorizar muito, nossos artistas locais, para aquele negócio, já está ganho ali, e afinal, a celebração, é do carnaval, afinal, o Marco Zero, vamos se adequar, ao carnaval, os turistas, vêm para cá, para ver o Marco Zero, Marco Zero, é o ponto, eles vêm para cá, para ver o carnaval, eles não vêm para cá, porque tem show, de Jorge Aragão, com todo respeito, a Jorge Aragão, a gente vem para a Martinália, na Rua da Moeda, cantando, altas machinhas, fez um show do caralho, show de carnaval, aí é a Martinália, que vem aqui, interage com o carnaval, se é para vir, interage com o carnaval, não é para vir, cantar teu repertório. Exatamente.